Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Olha, eu vou falar a verdade, hein? Hoje eu tive um trabalhão danado para conseguir fazer uma coisa inédita para vocês. Aliás, não é muito inédito, porque eu já fiz isso em nenhum outro vídeo. Eu vou trazer a grade completíssima dessa camisa. Olha, essa daqui é só um protótipo. Então, aqui é a P, mas a manga eu diminuí, porque ela estava muito grande. Então, hoje eu fiz o molde de todas as peças. Eu tinha uma só, no G, e eu peguei e diminuí e aumentei ali e fiz os moldes de acordo. Tanto é que essa daqui ficou um pouquinho larga aqui atrás, mas eu já arrumei no molde. Então, essa daqui é a P, tá bom? É uma camisa social, simplesinha. Vocês vão amar fazer. A gente vai fazer o passo a passo com vocês agora, tá? Então, quem gostou, olha só o trabalhão que eu tive hoje. Então, eu acho que eu mereço uma inscrição dessa vez de vocês, né? Então, bora lá para o passo a passo. Eu vou agora mostrar para vocês, apresentar para vocês o recorte, tá? Então, isso aqui é a nossa manguinha. Repare que aqui tem uma curva, uma curva que ela é não muito afundada. Essa aqui é a parte das costas. Essa curva bem maior aqui, ó, é a frente, que a gente vai aplicar aqui, ó. Então, costas e frente, tá? Quando vocês forem cortar, corte uma virada para a outra, assim, para sair duas manguinhas, lado direito e lado esquerdo, beleza? Aqui é as costas. A gente corta na dobra do tecido, vai vir assim. Então, a grade vai estar P, não, PP, P, M e G. Então, vai estar todos esses moldes lá na grade para vocês. Aqui é as costas. O colarinho, eu gosto de cortar assim, olha, inteira. Então, o que que eu faço? Eu pego o tecido, na dobra aqui do tecido, eu dobro ao meio, dobro mais uma vez o tecido, eu encaixo aqui, dobra do tecido. Aqui eu não corto, tá? Então, eu só corto aqui, ó, venho com a tesoura aqui e aqui. Então, a gola fica inteira. Para mim, eu acho mais bonitinha, fica um acabamento legal. Aqui, nós vamos fazer aqui, ó, aqui a frente, tá? A frente, eu deixei um retalhinho aqui, porque eu preciso que vocês cortem dois retalhinhos. Aqui, ó, na direção dos botões, a gente vai cortar dois retalhinhos de mais ou menos 3 centímetros a 4 centímetros de largura. Esse tanto aqui, olha. Deixa eu aumentar aqui, pronto. Então, vocês vão cortar aqui e aqui, olha, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vocês tiram assim. Aqui, ó. A gente vai precisar de dois retalhinhos. Então, a gente faz isso, ó. Cortou aqui. Então, vocês vão deixar esses dois retalhinhos aqui junto com a parte da frente, tá? Que a gente vai utilizar. Depois, a gente vai utilizar um retalhinho também para fazer um viazinho que vai aqui, ó. Então, eu vou explicar para vocês esse viazinho também separado. Essa camisa é muito, muito fácil mesmo. Então, o que que a gente vai fazer de primeiro momento? Vamos pegar a nossa costas e vamos encaixar aqui, ó, com a frente. Então, a frente, ombro com ombro e essa também, ombro com ombro. Então, eu vou passar aqui, ó, a overlock e a reta dos dois ladinhos aqui para prender. Então, pessoal, eu prendi aqui, olha, só os ombrinhos. Olha como que ficou. Só as partes dos ombrinhos preso. É, vamos colocar agora essa parte aqui, ó, que é a talinha onde vai fazer uma dobrinha. A gente vai costurar ele aqui, ó, do jeito que tá aqui. E vocês costuram e passam um overlock aqui nessa pontinha, tá bom? Então, eu vou fazer isso com essas duas peças. Olha só. Então, eu levei aqui, ó, bem aonde é a parte do nosso botão. Levei aquele pedacinho que a gente cortou. Eu costurei aqui no overlock e depois passei uma reta, tá? Então, nos dois lados eu já fiz isso. Está aqui, ó, as duas partinhas feitas com essa pecinha aqui que eu pedi para vocês porem. Agora, nós vamos costurar os nossos, as nossas manguinhas. Então, como eu havia dito, a parte mais curvada, essa curva tá curtinha, vai nas costas. Essa curva aqui, ó, maior, vai na parte da frente aqui, ó, onde é o peitinho, tá? Então, vocês pegam a peça, coloca aqui, ó, bem certinho aqui na cava embaixo. Tá vendo a cava aberta aqui, olha? Então, vocês colocam aqui, vai trazendo ela toda, a volta toda, até sair do outro lado, tá? Caso vocês queira, pode pôr um alfinetinho aqui, mas eu vou levar já assim, sem alfinete, porque pra mim eu já tô acostumada a fazer, então não tem problema. Mas vocês fazem isso, ó. Encaixou aqui, início, vem trazendo, meio alfinetinho e vai até o final. Tá? Então, eu vou fazer isso nas duas manguinhas. Olha, eu coloquei as mangas, eu costurei também, eu coloquei no overlock primeiro, depois passei uma costura e ela ficou assim, ó. Então, a nossa manguinha já está aqui, eu vou fazer aquele viezinho que eu falei pra vocês que nesse aqui eu poderia tá fazendo assim, ó, um overlock e fazer a barrinha. Mas olha que gracinha que fica, olha, peguei um pedacinho de tricoline, cortei aqui, tem oito centímetros de largura aqui, ó. O comprimento eu acabei cortando até mais, olha, porque é sobrinha mesmo. Então, eu vou fazer o viezinho assim, olha. Vou dobrar a metade pra dentro e a outra metade também eu trago pra dentro. Depois eu vou passar na overlock, na... eu vou passar na overlock, é legal, hein? Vou passar no ferro lá, aqui, pra vincar, tá bom? Então, deixa eu fazer isso lá e trago pra vocês verem. Olha, eu passei as tirinhas, transformando ele em um viés. Agora, eu vou encaixar ele aqui dentro, olha. Pego a pontinha da nossa camisa aqui, ó, da nossa finalzinho da manguinha, encaixo aqui dentro... E vou colocando o alfinetinho aqui pra segurar, só pra vocês verem aqui, ó. E vou levando na máquina desse jeito aqui, ó. Depois que ele tiver todo lá dentro certinho... Ai, escapou aqui. Então, eu coloco aqui... Fecho. É que não precisa de alfinete, só pra mostrar pra vocês. Aí, venho costurando aqui, aqui, até o final, tá? Bem na pontinha. Vou fazer isso nas duas manguinhas agora. Então, eu já coloquei nos dois. Eu tiro o excesso aqui, que eu cortei... Falei pra vocês que eu cortei um tamanho aleatório. Não medi aqui. Então, está aqui o nosso viésinho da nossa manguinha. Olha, fica bem bonitinho, tá? Dá um acabamento legal. Parece que está viradinha a manguinha pra fora. Agora, vamos pegar o nosso... O nosso colarinho. E vamos fechar aqui, ó. Então, eu vou fechar ele... Aqui e aqui, tá? Então, vou fechar as duas laterais, deixando essa parte de baixo aqui pra gente virar. Então, eu já costurei as duas laterais. Só virar pra fora certinho, assim. E agora, vocês dão uma costura reta aqui, ó. Só pra segurar as duas partes, pra ela não ficar correndo na hora de prender, não ficar torto, tá? Então, eu vou levar agora pra overlockar. Então, se vocês não tiver overlock, pode ser uma reta mesmo. Olha como que ela ficou. Agora, eu vou dobrar ela ao meio aqui. Nessa parte onde a gente overlockou, eu corto pra dar um pique, pra achar o meio. Vamos fazer a mesma coisa aqui nas costas. Então, você junta, costura com costura, um outro pique. Pronto. Então, encontramos o meio. Agora, vocês vão pegar a gola, coloquem por cima aqui, aonde vocês acharem o pique, um alfinete pra segurar, pra gente não perder o meio. E vem trazendo até aonde a gola for. A hora que a gola terminou, vocês vão pegar essa palinha que a gente pôs e vai jogar por cima da nossa gola. Tá? Ela tá um pouco diferente do outro que a gente fez junto. Porque sempre eu viro pra dar o acabamento. Então, essa daqui, como eu coloquei a palinha, então a gente vai fazer assim, que eu acho até mais prático pra vocês. E guardem os moldes, porque logo, logo eu vou trazer mais modelinhos de camisa diferente, tá? Vamos ter uma coleçãozinha aí, pessoal. O inverno tá batendo na porta, viu? Tá calor pra caramba, mas o inverno tá chegando aí, olha. Já estamos no mês de março. Olha, jogou de novo pra cima e prende. Agora, eu vou passar uma costura aqui, pra segurar essa nossa gola aqui. Costura reta e overlock. Olha, pessoal, costurei toda a volta, já passei uma overlock e uma reta. A gente vira essa parte pra dentro, tá? Ela vai ficar totalmente pra dentro, olha. Aqui é a nossa palinha. Mesma coisa do outro lado. A gente vira. E ela vai ficar pra dentro aqui. Agora, vamos pegar a nossa manga. E vamos juntar aqui, olha. Embaixo da cava. Costa com peito. Frente as duas. Encaixa aqui, ó. Embaixo do braço certinho. Desta forma aqui. A manguinha. Início aqui também. Tem que bater a costura. Então, agora eu vou trazer ela até o final aqui, ó. Costurando aqui, ó. Esse pedaço inteirinho aqui. Olha, então, eu fechei aqui. Agora, a gente vai, olha. Aqui também, né? A gente começou pela... O nosso punho. Pra ficar certinho ali. E fui até lá embaixo. A gente vai virar aqui. Pessoal, outro recadinho que eu tenho pra dar pra vocês. Essa camisa, eu tô fazendo ela curtinha, tá? Fiquei a tarde toda aqui fazendo os moldes. E agora, assim, olhando. Esse aqui ficou legal, que é o P. Mas a M, eu achei que ela ficou mais curtinha. O que que vocês podem estar fazendo? O molde imprimiu ele? Vem aqui, ó. Na parte das costas. Agora, a parte da frente, aqui certinho, aqui no tórax. Mas eu medi, ficou certinho no comprimento de um cachorrinho M mesmo. De Shih Tzu Yorkshire, desses pequenininhos, né? Do Shih Tzu pequenininho, do Yorkshire tamanho comum. De três... De cinco quilos, até cinco quilos. Esse M aqui tá legal. É um tamanho legal. Só que eu achei que tava um pouco curto. Então, quando vocês forem imprimir o molde, a parte do peitoral ficou excelente. Só que, olha. Aqui é a dobra do tecido. Tá vendo esse pedaço aqui? É só vocês fazerem aqui com dois dedinhos a mais, daqui até aqui, olha. Vocês vão ver como que vai ficar perfeito o molde, tá? Então, lembrando, o M, pelo que eu vi aqui na grade, o M, ele ficou um pouco mais curto. Então, vocês aumentem aqui uns dois ou três centímetros. Eu ia fazer isso, mas já transformei todos em PDF. Aí, começar tudo de novo vai ser mais um dia inteiro. Então, eu acho que assim, que não tá difícil vocês aumentarem aqui, olha. Esse pedaço aqui, os dois centímetros que eu falei, de dois a três centímetros. É opcional também, se você quiser curtinho, tá valendo, porque a camisa curtinha também não fica feia. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar overlock nessa beiradinha, aqui, e vou pré-espontar. Então, eu pego a minha parte da golinha aqui, costuro daquele jeito que eu fiz com o trapézio, vestidinho trapézio, eu venho costurando a volta toda até aqui, ó. Aqui eu costuro na pontinha. Depois que eu fazer overlock, eu venho e dobro assim pra dentro e faço um pezinho de barra aqui, ó. Bem pequenininho. Deixa eu fazer lá e já volto com vocês. Então, pessoal, olha, eu pré-espontei aqui a volta toda. A hora que chegou aqui, eu passei aqui na beiradinha e fiz uma barrinha normal, olha. Sem virada, só overlockei, virei uma vez só e fiz a barrinha e vim com ela aqui, passei na golinha também. Pessoal, ela ficou muito bonitinha, assim, o tamanho. Ó, o comprimento, a largura, aliás. A largura ficou muito boa. Só que, assim, fiquei decepcionada com o comprimento. Não sei o que eu fiz que ele ficou tão curtinho assim. Olha, eu vou colocar ela aqui próximo do meu molde da raglan, só pra vocês verem a quantidade que ela ficou menor. Por isso que eu falo, a hora que vocês pegarem o molde, aumenta. Olha, seis centímetros, dá uns quatro dedos. Então, o molde, a hora que vocês imprimir, vai tá assim, tá? O M, as outras estão certo. É, a parte do peitoral tá ok, as mangas, tudo tá ok. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é pegar o molde de vocês e aumentar aqui, olha. No meio das costinhas, seis centímetros, seis, e vai afunilando até cinco centímetros. Então, seis centímetros, e aqui uns três a cinco centímetros, e vem fazendo isso, ó. Deixa eu pegar um papel pra mostrar melhor. Então, vocês foram lá, imprimiram, tiraram o M de vocês, coloquem ele em cima de outra folha, peguem aqui, ó, na dobra do tecido, seis centímetros, seis, e aqui, olha, quatro centímetros, e pode já traçar, olha. Olha o que que faltou, esse pedacinho. Só fazer isso, vocês vão ter a grade completa da nossa camisa. Quem gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!